Nossa, tava precisando, gente, o carro tá tão preto, o lugar desse que resqueou, também mudou, olha pra isso, tá precisando, a cor lavada, olha aqui, mudou, isso é legal, muito prático, olha, tem uma sujeirinha, nem que não saiu não, né? O Brasil também tem isso, não, não sei que não, hein? Vem lá, você que nunca tinha um carro no Brasil, era pra lá, viu? Ai, que agregada! Aí vem lá pra frente, aí tem os rapazes em tudo lá na frente, esse povo ganha oito bala hora, gente, esse aqui é o Lava Jato, aí vem aqui pra frente, e o povo seca e passa o vácuo, Toma que o vácuo virando hoje Oi, o povo seca e passa o lá na frente, e o povo seca e passa o lá na frente, e o povo seca e passa o velho, né? E o povo seca e passa o velho, né? Obrigado por assistir.